49 anos de uma busca diária, essa é a realidade de Flávio Souza. O radialista que sonha em conhecer a mãe, explica o motivo de pedir ajuda à Record TV Goiás. Às vezes ela pode estar sofrendo e ter medo de encontrar eu e saber qual é a minha reação. Só que eu tenho mais medo de ver ela e ver a reação dela, porque a minha é normal. Se ela chegar e falar que é minha mãe, estou lá para ouvir. Porque é coincidência o que a gente sente, o que mãe sente, filho também sente. Flávio sabe pouco sobre a mãe. O nome? Maria de Souza, que não sai do pensamento dele. Eu procurei duas suspeitas. Uma está em Aparecida, de Goiânia, e a outra é em Anápolis. A esperança de encontrar a mãe está o tempo todo nos olhos do radialista. Tem uma mulher lá em Anápolis que diz que acho que pode ser minha irmã. Abandonado no hospital logo depois de nascer, Flávio ficou até os 11 anos em uma creche. Dos 11 anos, eu fui transferido para uma outra creche, tem aqui no Uru, perto de Goiás, cidade de Goiás Velho. E fui aprender a trabalhar com 11 anos. Já um pouco antes nós já trabalhávamos. Mas com 11 anos já fui aprender, pegar a máquina pesada para trabalhar, tirar leite, esses treinos. Depois de passar pela segunda creche, o sonho de ter uma família foi alimentado por um homem que ele conheceu. O senhor que morava em Goiás pegou um menino para criar lá e eu puxava na calça dele. Leveu o tio, leveu, doidinho para ir embora da creche, né? Aí não deu certo com esse outro menino. Esse menino se chamava José. Aí ele levou ele e falou, você quer ir? Quero. Comer o filho comer, você vai comer. Eu comer o filho estudar, você vai estudar. Mas não foi bem assim. Foi tudo o contrário. Aí ele... Pôs eu já para empurrar a carroça cheia de cana, tratar de gado, tirar leite. Esses trens serviçam mais pesados. Aí foi onde eu aprendi. E se azer acontecer na vida da gente, é bom que a gente aprende. Melhor do que estar no mundo aí roubando. Em nenhum momento, Flávio demonstra mágoa ou rancor ao lembrar tudo o que viveu. Eu até agradeço ele. Porque o que eu sei de bom hoje na minha vida, ele me ensinou, né? O que é família para você? Família é uma coisa bonita. Eu tenho uma filhada. Ela é filha de uma comadre. O nome dela ainda. Então, eu convivi com a minha comadre. Ela tinha uns 13 anos. E aí foi pegando aquela amizade, aquele amor de família. A neném nasceu, que é essa lá em, né? Me deu é para batizar. E aí, isso tudo longe, sem saber quem é a minha mãe, né? É, me deu a lá em para batizar, ajudei a cuidar dela. Eu dava banho, eu cuidava dela. Eu dali a vender comida lá em Brasília e eu ficava com a neném o dia inteiro, tomando conta. Aí, peguei amor de família neles. Enquanto cuidava da afiliada, sempre pensava em como poderia ter sido cuidado quando ainda era um bebê. Não sei se eu tive o prazer de mamar na minha mãe quando é a neném, de alguém fazer aquela mamadeira para mim, né? Eu não sei nem explicar. Em muitos momentos, Flávio procura justificar a ausência da mãe. Na época que eu nasci, eu acho que mãe solteira era escândalo. Até por causa da idade dela. Se foi algum tipo de violência ou se foi pela vontade dela mesmo, sabe? Até eu assustei quando eu descobri que ela teve eu com 11 anos. Hoje ela tem 60 e poucos anos, eu vou fazer... tem 49. O que significa para você hoje encontrar a sua mãe? É ganhar na loteria, né? Se ela estiver bem ou não, é ganhar na loteria, porque ela é minha mãe. Apesar de tudo, deve ter sofrido para mim sobreviver. Apesar de tudo, deve ter sofrido para mim sobreviver. Legenda Adriana Zanotto